Nós não vamos ficar aqui fingindo que não há um grande elefante nesta sala. O que é que tá pegando? Isso aqui que tá pegando. Caraca! Caraca! Caraca, mané! Isso não tá acontecendo! Eu não tô acreditando nisso! Ah, caraca! Aí, galera, ele tá pegando a filha do chefe! Bate aqui, bate aqui! Cada vez que ele disser caraca, é mais um pontapé na sua bunda. Ah, Smith, você esculachou muito, meu irmão, você arrebentou agora! Smith pegou a filha do capitão! Smith pegou a filha do capitão! Smith pegou a filha do capitão! Caraca, sinistro! Você pegou a filha do capitão Dixon! Capitão, olha só essa parada! Você esfregou na cara dele! Literalmente na cara do capitão, tá entendendo? Tá vendo essa cara aqui? Você esfregou nessa cara! Você merecia um prêmio, Smith! Smith, você pegou a filha dele! É sinistro isso! Muito maneiro, cara! Isso... isso... não tem graça nenhuma. Não tem graça! Abertura